Agora eu vou falar pra vocês de 5 planos de saúde que possuem os benefícios mais diferenciados. Fala pessoal, Daniel mais uma vez aqui com você em mais um vídeo do canal da Compare Plana de Saúde pra falarmos dos 5 planos com os benefícios diferenciados pra você aqui de São Paulo. Bom, lembrando que pra esse vídeo, gente, a gente não vai seguir nenhuma colocação. Este vídeo tem apenas o intuito de mostrar pra você que os planos de saúde tem de melhor e de mais diferente se tratando de benefícios. Então sem mais enrolação, vamos começar falando do nosso top 5 que são os planos da Porto Seguro, que possuem um ótimo benefício que nem todo plano oferece. Eu estou falando das sessões de quiropraxia. Trata-se de uma medicina alternativa que consiste em técnicas realizadas com as mãos para manipulação da coluna e articulações com o objetivo de melhorar o funcionamento do corpo. No top 4 temos os planos da Mio Saúde com o benefício de a Mio Resgate. Bom, é um completo sistema de transporte interhospitalar que conta com unidades que são verdadeiras UTIs móveis. Estão falando de ambulâncias, helicópteros e jatos aparelhados com a mais avançada tecnologia médica. Bom, e em terceiro nós temos os planos da Prevent Senior, que possuem como um ótimo diferencial a opção para os planos da Total PES, a partir de R$ 39,90 por mês, cuidando da sua saúde através de atividades físicas preventivas. No top 2, os planos da MioA possuem mais um excelente benefício, que é o seguro e assistência para viagem internacional. Coberturas especiais em casos de urgência, emergências médicas e odontológicas para viagens internacionais, incluindo atendimentos de urgência e emergência contra a Covid-19, garantindo a tranquilidade do cliente a mil. Já é incluso até US$ 300 mil. É isso mesmo, eu disse US$ 300 mil. E no top 1, por fim, planos da SAMI Saúde, que possuem um benefício maravilhoso, que é principalmente para aqueles que gostam de se exercitar. Pois aqui, a SAMI oferece para os seus beneficiários a opção de planos da GIMPES. E o melhor de tudo, a SAMI não cobra nada a mais por isso. E aí, seu plano de saúde, possui algum diferencial desses que falamos aqui no vídeo? É só deixar aqui nos comentários. E aproveite para solicitar a cotação do plano de saúde que possui o diferencial que você mais se identificou com o nosso time. E contratar seu plano com ótimos descontos e cashbacks no valor da primeira mensalidade. Compare plano de saúde, compare, contrate, economize para sempre em planos de saúde. e aí, seu plano de saúde,